Pelo sexto ano consecutivo, a escola Erendon Vieira, aqui na cidade de Nazaré da Mata, realiza a aula cidadã, onde conta com a presença dos alunos e de parlamentares aqui do município. Eu vou falar com a diretora Giovanni, a gestora da escola, como é que é preparar um momento como esse para os jovens que estão entrando no ramo político também. Boa tarde a todos. Então, a aula cidadã é de suma importância para a nossa escola. É um projeto realizado pela professora Severina Tavares, nas aulas de História, que tem como foco despertar os meninos para a cidadania, para a importância do voto, em quem votar, para ver os pré-requisitos, ver a competência de cada pessoa que se candidata a vereador do nosso município. Então, a aula de hoje é a combinância desse projeto, onde a gente convida os vereadores para que venham para uma sabatina com os meninos, onde os meninos expõem as situações críticas de nossa cidade e procurar saber dos vereadores se ele tem proposta, se ele tem conhecimento do acontecido, se ele pode intervir nas situações difíceis, às vezes até, que acontecem no nosso município. A gestora ainda fala como surgiu a ideia inicial para o projeto da professora Severina Tavares. Assim que eu cheguei aqui na escola, há seis anos atrás, a professora Severina Tavares me procurou, me mostrou do desejo dela de realizar esse projeto. Então, o que eu pude fazer para que esse projeto se realizasse, que está se realizando até hoje, eu fiz para colaborar com ela, dando todos os suportes necessários para que o projeto se realizasse. Então, hoje foi a combinância do nosso projeto de 2019. Todos os anos, tem um período de reuniões na Câmara, os meninos assistindo, lógico, né? Tem um período em sala de aula, de debates, do que eles viram lá, e tem esse momento nosso, junto com os vereadores, os meninos questionando sobre as situações que precisam ser melhoradas no nosso município. A presidente da Câmara de Vereadores, Maristela Dugais, fala da importância de envolver os jovens na política. É uma alegria para mim, muito grande. Uma honra. Eu saio daqui todos os anos, eu saio encantada com a forma com que o Dom Vieira trabalha na matéria de história, essa questão da juventude. Com a forma com que Severina Tavares, esse anjo da educação, da qual eu já, no meu dia a dia mesmo, a gente já vem soltando as nossas declarações, né? De admiração e de carinho por ela. E foi o que eu tive a oportunidade aqui, mais uma vez. Eu fui escolhida pelos alunos para estar aqui, prestando conta, sendo sabatinada. E me dá uma alegria muito grande, porque por um longo tempo, os jovens, o primeiro voto, o voto dos 16 anos, foi tratado de maneira muito banal, foi tratado como o voto inconsequente da sociedade. E depois desse projeto no Dom Vieira, Nazaré da Mata hoje, ela tem uma outra visão dos jovens, não é? E que eu espero que o governo do Estado, através da que foi representada, foi mandada uma representante da GRÉ, foi mandada a própria reportagem da Secretaria de Educação do Estado, eu espero que Pernambuco veja, tenha esse olhar e continue com esse projeto em todas as escolas, porque é importante politizarmos, é importante fazer com que eles saibam escolher a quem entregar o destino deles. Durante a aula cidadã, uma pausa para homenagens feitas pelos alunos para a professora Severina Tavares. A questão da homenagem, eu acho que até é uma questão de reconhecimento, né? A gente pega mais ou menos de surpresa, a gente não esperava, mas a gente vê que realmente o resultado do nosso trabalho está sendo reconhecido pelo nosso alunado, que eu costumo dizer que não há um maior avaliador do trabalho de um professor do que o aluno. Ele que está a maior tempo conosco na sala de aula, né? Vivenciando todos os momentos no processo de ensino-aprendizagem. A emoção tomou conta daqueles que irão encerrar mais um ciclo na vida acadêmica. Então essas homenagens realmente é de uma maneira ímpar também, é gratificante para a gente. A gente fica realmente feliz e realizado, mas principalmente tendo justamente a consciência de que o nosso aluno absorveu tudo aquilo que a gente tentou transmitir no decorrer das nossas aulas. A pergunta que não quer calar, vai acontecer o sétimo ano da aula cidadã com você? Veja só, o sétimo ano da aula cidadã certamente irá acontecer, porque eu acredito que a escola não vai deixar acabar esse projeto, né? É um projeto muito bom, muito proveitoso, principalmente para o jovem, o jovem eleitor, que são os nossos alunos, mas comigo certamente não, né? Mas eu acredito que terá uma pessoa realmente que fará da mesma forma ou até de uma forma melhor e que venha engrandecer justamente o conhecimento político dos nossos alunos. A gente também está comigo, com boa coisa. Obrigada.